Não vai amor Te darei um carro novo, também um apartamento Pra você não ir embora, acalmar meu sofrimento Não vai amor, não vai benzinho Você é a minha vida, não posso viver sozinho Meu amor arrependeu e não quer mais me deixar Comprei um carro novinho pro meu amor passear Comprei um carro novinho pro meu amor passear Meu amor arrependeu e não quer mais me deixar Não vai amor, não vai benzinho Você é a minha vida, não posso viver sozinho Ela firme no volante, com toda tranquilidade Eu sentado ao lado dela, era só felicidade Eu sentado ao lado dela, era só felicidade Ela firme no volante, com toda tranquilidade Não vai amor, não vai benzinho Você é a minha vida, não posso viver sozinho Não vai amor, não vai benzinho Você é a minha vida, não posso viver sozinho Você é a minha vida, não posso viver sozinho